Então, eu queria que o senhor falasse, conversa um pouco pra gente de quem era o seu filho, assim, quais sonhos ele tinha, quem era ele pro senhor? Não é muito difícil não, né, falar de uma pessoa tão querida como era o meu filho Cauã, né, se vocês tivessem ido no enterro lá, vocês iam ver quantas pessoas estavam lá, tinha gente que eu nem conhecia, entre eles, os amigos deles militares, né, que foram lá prestar homenagem pra eles, eles fizeram questão em ir, pedir ao comandante, não, comandante, nós queremos ir, nós queremos prestar a última homenagem ao nosso amigo, entendeu, foi muito bonito, teve toque de um minuto de silêncio, teve salvo de tiro, entendeu, inclusive eu quero agradecer ao aeronáutico, né, por ter providenciado essas coisas, ter dado esse consolo pra nós, né, esse momento tão difícil, entendeu, eu quero agradecer aos comandantes lá que nos apoiou ontem, né, lá na reunião que tivemos lá no Comalá, foram muito prestativos conosco, foram muito amigados, entendeu, nos consolou muito bem, entendeu, e não deu aquele conforto, né, que a gente, né, até então não sabia, né, o que tinha acontecido, entendeu, nós estávamos a ver navios, né, vamos assim dizer, mas adiante dessa reunião que nós tivemos lá, ele nos mostrou como é que foi o fato, nos mostrou como é que vai ser feito, né, as investigações, até então a gente não podia fazer nada, porque até agora, né, a gente não pode fazer nada, enquanto não sair, né, o resultado das investigações deles, né, a gente tem que entender que isso é necessário, entendeu, que se trata de uma vida, entendeu, se trata do inocente, né, que foi ali tirada a vida, então ele nos passou com muita veracidade, com muito carinho, entendeu, e o Comalá, ele não tem o que dizer dele, né, era um menino muito, vamos assim dizer, alegre, né, disposto para tudo, né, tinha um alto poder de fazer amizade com as pessoas, um carisma muito grande, é, o que ele deixou para nós foi a alegria dele, né, a atenção dele de poder estar com os amigos dele, inclusive no dia do, da formatura dele, saiu eles tudinho, foi comer pizza, entendeu, foi uma coisa tão bonita, tão alegre, é, inclusive um dos amigos dele que tava lá na hora lá do, do corrido lá, foi lá em casa lá, chorou junto com a gente, entendeu, prestou homenagem dele, não tem explicação do, do fato, né, do que ocorreu, entendeu, mas o Comalá era o meu pilar, era o pilar da minha irmã, era a base que a gente tinha, eu posso até dizer que ele tava me ajudando muito também, entendeu, entendeu, porque eu, como tava parado, sem trabalhar, eu tinha feito de tudo para que ele chegasse onde ele tinha chegado, daí eu falei, calma, agora você já tá cabendo com os teus pés, entendeu, agora você se vira, você já tá ganhando seu dinheirinho, entendeu, se você puder me ajudar, vai ser bom, ele pagava minhas continhas, entendeu, conta de celular, minha conta de aula da casa dos meus pais, entendeu, onde ele cresceu, onde ele pôde ser, ter o carinho de todo mundo, todo mundo gostava dele, deixou um buraco enorme no nosso coração, um buraco grande, gigantesco, e nada pode fechar, nada pode tampar esse buraco, e o que eu tenho para dizer dele é a alegria que ele tinha de viver, entendeu, a alegria de poder vestir a farda da aeronáutica. Ele tava realizando um sonho. Um sonho, não só dele, como o meu também, né, porque eu tinha muita vontade de servir também o meu país, ele falou assim, não pai, eu vou servir o meu país por ti, pelo senhor, eu vou, aqui vai ser onde eu vou poder dar de tudo pro senhor, vou, a vontade dele era de me dar um salário vitalício, entendeu, e não, eu não queria, não dessa forma, claro que eu não queria dessa forma, eu queria que ele tivesse sempre presente comigo, inclusive até semana retrasada nós fomos assistir um filme junto, eu e ele, os pringos dele, entendeu, nós fomos assistir um filme junto, posso te dizer que foram os últimos dias de alegria que eu tive com ele, entendeu, na sexta-feira eu conversei com ele, eu tava fazendo um serviço aqui em Brasília, fui, conversei com ele, perguntei como é, que hora que ele ia sair, como é que ele tava, ele disse, tô bem pai, eu tô bem, eu tô já saindo, eu falei, ô, então tá bom, então não vai dar pra gente se ver hoje, ele ia ter três dias de fogo, né, depois se ele saísse no sábado, ele ia fogar sábado e domingo, nós tínhamos marcado jogar bola no domingo, infelizmente eu tive que enterrar ele, entendeu, E o senhor chegou a conversar com ele no sábado? Não, não tive oportunidade não, eu saí assim, eu tive que sair cinco e meia da hora de casa, pra pegar a ônibus, entendeu, pra mim não me atrasar, aí eu não tive oportunidade de falar com ele, inclusive eu tenho até uma foto aqui, da última foto que ele tirou antes de trabalhar, pediu pro meu sobrinho tirar, né, na frente da casa da minha irmã, tira aqui essa última foto, essa foto aqui antes de trabalhar, Foi no sábado? Foi no sábado, não, foi na sexta de manhã, ele trabalhou na sexta de manhã e ia sair no sábado, entendeu, aí ele ia fogar sábado e domingo, acho que pra mim tinha falado que era três dias que ele ia fogar, não sei, mas eu sei que o sábado e domingo ele ia estar em casa, mas marcou de, ele tava querendo jogar bola, falou, pai, eu tô querendo jogar um fute, falava desse jeito comigo, era um menino muito prendado, ele jogando bola, ele nunca foi de briga com os amigos, os amigos machucavam ele, ele, oxe, esse cara tá doido, pai, ó, eu sempre tava perto dele, entendeu, pra apoiar ele, né, pra ensinar como era viver, né, mas o Cauã, ele era um menino evangélico muito disciplinado, vinha pra igreja, ele banhou nas águas tão cedo, jovem, porque aprendeu muito, né, na vida evangélica, na vida cristã, então não faz sentido um jovem como ele, entendeu, ter passado por essas coisas que ele passou, né, e ter um fim tão triste assim, entendeu. E foi, o senhor tava falando que foi num local improvável, né, o senhor pode contar um pouco sobre sábado? A minha irmã e eu soltamos os nossos filhos, né, pra conseguir uma carreira militar, onde a gente achou que era uma base forte, entendeu, ali não, ali eles tão bem, ali, eles não vão pra guerra, não, a guerra dele é entre eles mesmos, né, ali vai ser um aprendizado pra eles, ali, ali eles vão ensinar a ser mais homens do que eles já são, aí até então você ter uma notícia dessa, né, você tá trabalhando, ter uma notícia dessa, aí você, o chão cai, o chão, você perde o chão, perde o controle de tudo, entendeu, eu recebi a notícia pelo meu pastor, o pastor, ele tava me dando as condolências, eu falei, o chão não entendi, o pastor marmo, aí quando eu pensei que não, que eu olhei o meu celular, que eu tava deixando, deixando o celular lá, que eu não gosto de trabalhar mexendo no celular, cheio de ligação, falei, o chão aconteceu alguma coisa com o meu filho, aí eu liguei diretamente com o meu irmão, né, ele falou assim, isso tem que ser forte, eu falei, pronto, aconteceu alguma coisa com o meu filho, mas eu nunca imaginei ele que podia ser dentro do trabalho, falei, mas o que aconteceu com o carro? O carro tava trabalhando, ele ia sair agora, o que que tá acontecendo? Quando eu liguei, falei, fala, o que que tá acontecendo? parece que o carro levou um tiro e morreu aí pronto, aí desabou não desabou para mim não tive reação, entendeu? no primeiro momento foi de ira eu até blasfemei contra o meu Deus Deus, por que o Senhor levou meu filho? não, por que o Senhor não me levou? mas como eu sou conhecido pela palavra eu tenho que saber que Deus sabe de todos os planos se meu filho for embora é porque Deus já teve o plano dele agora eu tenho que continuar o meu assim como você está continuando o seu e foi da vontade dele que nós estivéssemos daqui agora nós sabemos que Deus é até uma folha que cai no sonho da vontade de Deus então, aí eu fui me confortando eu fui me apegando nas palavras que eu venho lendo a Bíblia, nos textos das Bíblias entendeu? a gente pode se comparar com vários seguidores de Jesus aí como o João João perdeu tudo perdeu com a família toda os filhos tudo mas jamais ele deixou de cultuar o Deus quem sabe que foi Deus que deu se foi Deus que tirou ele continuou firmado na palavra de Deus então isso para mim foi quando você lê a Bíblia você se aprofunda na Bíblia você vê que tudo que acontece na nossa vida está baseado na Bíblia na palavra não tem como você negar que a Bíblia foi escrita por homens como um na verdade foi mas foi dita por Deus foi mandada por Deus escreve isso aí que é assim que vai ser escreve isso aí para outro passar para outro entendeu? nisso é que eu me apeguei isso foi que me confortei entendeu? através desses ensinamentos entendeu? eu pude perdoar o Filipe né? como eu havia te dito perdoei a família dele eu sei que a família dele está passando também por né? não tem culpa né? da ação do filho não sei por causa não sei se por causa de ensinamento da família porque se você sabe que todo jovem se não tiver a base da família como apoio esse jovem vai ter direcionamento diferente então o senhor não guarda mais? jamais jamais eu igual te falei foi lá no microtério lá quando eu fui a conhecer meu filho que quando eu beijei ele né? quando eu entreguei ele nas mãos de Deus eu falei ó fica seguro nas mãos do senhor que breve estarei contigo ali eu já Deus já me mandou os teus anjos e falou não pode perdoar que deixa comigo agora que ele está comigo agora Deus sempre fala comigo conversa comigo espiritualmente entendeu? em sonhos entendeu? em visões e a gente como está nesse caminho evangélico a gente tem uma espiritualidade muito grande muito forte entendeu? estava isso aí Deus foi me confortando foi me dando alento entendeu? tem muitos ainda tem muitos que não conseguiu segurar minha irmã mesmo apesar de ela ser pastora também mas ela foi um dos momentos que ele foi com ele entendeu? foi com ela não foi comigo eu estava trabalhando para não ser sincero acho que eu vi ele no feriado dia 15 ele estava lá em casa entendeu? estipulava com a bandeira do Brasil comprou a bandeira do Brasil e estava doido para assistir essa copa acho que ia ser a primeira copa dele assim como um homem mesmo como entendido teve uma copa também quando ele tinha 15 anos ele teve a outra copa de 2014 mas não foi aquela copa que ele pretendia essa copa ele estava mais alegre mais disposto entendeu? comprou a bandeirona ficava toda vez que ele chegava na casa ele ficava com essa bandeira enrolada entendeu? havia aquilo ali me cheia de orgulho entendeu? e a gente vê num traje desse que ele levou entendeu? para mim e agora para vocês fica o vazio qual o sentimento que fica com essa que ele parte de forma muito prematura e muito inesperada né? é igual te falei né? a gente quando eu me apego muito em Deus eu sei que você quando está no caminho evangelho quando você está servindo a Deus fielmente você está sujeito a essas coisas você está sujeito a perdas entendeu? não importa aonde tanto a perda de vidas como a perda material como a perda entendeu? aí você está sujeito a tudo isso é porque igual te falei como eu sou conhecedor da palavra para mim foi mais fácil digerir isso entendeu? mas só você mesmo para sentir se você entrar dentro de mim você sentir o buraco que está dentro de mim mas é o Espírito Santo de Deus que está me segurando está me fortalecendo entendeu? se fosse antigamente quando eu não era do evangelho quando eu era do mundo eu com certeza meus irmãos e meus irmãos nós iam correr atrás disso aí matar esse menino não sei o que a gente podia fazer entendeu? porque perder um filho perder uma ente querida é muito difícil mas graças a Deus Deus me deu o ensinamento através da palavra através de meus pastores que tem nos dado ensinamento através da própria leitura da palavra entendeu? graças a Deus Deus tem nos confortado tem nos sustentado nesse momento tão difícil entendeu? eu passei a dizer assim que para mim foi uma perda muito grande foi agora eu não sei o que eu vou fazer entendeu? se vou ter que voltar a trabalhar de novo vou ter que firmar muito entendeu? isso aí porque eu contava com ele a minha irmã contava com ele porque o meu cunhado sofreu isso que sofreu e teve que operar fazer uma operação na cabeça ajudava também em casa agora só a minha irmã que está cuidando quando ele começou a receber o dinheirinho dele já passou o cartão para minha irmã para minha irmã fazer compra apesar da pouca idade ele era muito maravilhoso tinha muita responsabilidade eu posso dizer que ele já era um homem um homem formado não pai pode ficar tranquilo ele pagava a conta de alva da minha irmã ajudava nas minhas continhas minhas contas são poucas você sabe que quando você está no mundo do evangelho você os prazeres da vida somem entendeu? aí você tem que contar só com aquilo que te sustenta porque a minha maior vontade que eu tinha que eu tinha não que eu tenho é de servir a Deus trabalhar só para Deus entendeu? e isso ele sempre falava não pai então pode ficar tranquilo que eu vou dar um salário para o senhor vitalício o senhor não vai precisar trabalhar muito nunca falei oh meu querido eu não quero que você primeiro escute você porque ele eu acho que ele estava pensando em casar entendeu? ele só estava esperando se enganjar mais ele estava esperando terminar o meu primo o sobrinho dele terminar o curso dele também que vai ser terminado agora para ele junto fazer um curso junto ele queria fazer um curso de PA entendeu? que é um curso mais avançado entendeu? ele ia ter mais mais suporte mas ele já falou para mim que tinha mudado de plano que ele ia fazer uma faculdade para fazer um curso de PM da PM ou então da Polícia Federal entendeu? ele estava só esperando o primo dele terminar que é o filho da minha irmã com ele eles dormiam junto no mesmo quarto colado na cama colado vivia nas brincadeiras dele lá minha irmã sentia tão tão goio que eu estou aí brincando passava a noite brincando mexendo um com o outro brincando um com o outro até ele mandou um vídeo para mim um dia que meu filho um dia que meu sobrinho ele queria raspar a cabeça ele chegou no banheiro deu um tapa na cabeça dele também porque quando meu irmão meu filho raspou ele também deu ele também entendeu? muito bonito muito forte muito sei lá uma coisa que eu vou guardar muito entendeu? um amor que os dois tinhas entendeu? então igual eu te falei para mim foi um um pilar que caiu um pilar de sustentação muito forte que caiu de mim entendeu? você sabe que uma casa não vive sem um pilar se não tiver um pilar forte ele cai o peito leve entendeu? eu tenho ele como isso como um próprio José que foi vendido pelos filhos pelos irmãos passou por tanta tribulação foi preso mas estava sempre firme com Deus entendeu? eu me apego muito esses discípulos do Senhor de Deus que teve essa vida conturbada mas estava ali sempre fiel a Deus tá certo e o senhor quer mostrar uma foto dele? ah sim sim essa foto aqui foi quando ele terminou o ensino fundamental dele o terceiro ano dele essa foto aqui para mim foi a de mais a de mais mas eu tenho ele como como visto ele hoje entendeu? a foto dele aqui com a bagulha dele ele ia cumprir do terceiro ano já tinha terminado foi uma coisa tão boa para mim tinha muitos sonhos né? foi através daqui que ele começou a almejar as coisas que ele queria ter né? estava juntando dinheiro para comprar um carro já tão jovem eu falei não meu filho vamos tirar a carteira primeiro eu ia ensinar ele a dirigir agora porque eu sou instrutor de trânsito entendeu? eu ia ensinar para ele dirigir eu falei não vai mas eu vou comprar um carro porque ele começou para comprar um carro ele já estava planejando isso aí nos pangos entendeu? aí ele só deixou essa alegria para mim aí tão forte isso aí eu fiz questão de fotógrafo foi lá em casa eu não tinha não tinha não tinha contratado fotógrafo nenhum né? ele foi lá em casa mostrando isso aí quando ele falou não pode trazer pode trazer que eu vou pagar o que for mas tem uma lembrança muito bonita né? muito recente que retrata muito que ele foi foi em 2020 foi em 2018 não recordo muito agora atenção aqui tinha terminado isso não deu fundamental o terceiro ano menino tão estudioso nunca repetiu um ano nunca repetiu um ano nunca graças a Deus sempre me deu alegria passava raspando as matérias mas passava fazia aquilo que era certo entendeu? dedicado dedicado ia pro colégio do colégio pra casa da casa pra igreja voltava quando começou a fazer um cursinho dele ia direto pro curso às vezes não ia pra igreja porque chegava tarde né? mas ele tava sempre ligado nas coisas de Deus nas coisas do Senhor inclusive ele caminhou a moradia dele pra igreja também que levou e se mexeu e me deu muito forte muito bom mesmo só porque isso me deu alegria só eu posso dizer no fundo do meu coração só me deu alegria e disse rapaz e ele tá no bom lugar que eu disse isso é muito conforto